Em uma noite regada a risos e brincadeiras, uma verdade sombria veio à tona. Em meio ao silêncio pesado que a seguiu, um homem se viu em uma encruzilhada entre o passado e o presente, entre a verdade e a ilusão. A máscara de inocência que sua noiva vestia agora se desfazia diante de seus olhos, revelando um rosto oculto pela mentira e pela manipulação. O amor se transformou em desprezo, e a decisão de terminar o noivado foi inevitável. Mas as consequências disso estavam apenas começando. Eu terminei com minha noiva depois de descobrir que anos atrás, ela acusou falsamente o ex-namorado dela de algo que arruinou a vida dele. Todo mundo está me chamando de insensível e um idiota por causa da minha decisão. Estou errado aqui. Olá a todos. Preciso saber se estou errado nessa situação. Eu sei que o que estou fazendo é certo, mas as pessoas que respeito e cujas opiniões importam para mim estão dizendo o contrário. E isso está me afetando. Me perdoem pela extensão do texto, mas vou tentar colocar todas as informações que puder aqui. Eu e Ana estamos juntos há 5 anos e noivos há 1. Estávamos programados para nos casar em outubro deste ano. Esta mulher é o amor da minha vida. Duas semanas atrás, recebemos alguns amigos em nossa casa. Uma das amigas, Beck, era amiga da escola do ensino médio de Ana. À medida que a noite avançava, obviamente ficamos um pouco bêbados e a conversa acabou indo para assuntos estranhos. A conversa chegou ao ponto de qual é a coisa mais profunda que você se arrepende. Todos falamos e Ana disse que seu maior arrependimento é ter perdido a virgindade com seu ex-namorado no colégio e não comigo. Eu já sabia disso, então isso não me incomodou. Beck, que estava um pouco mais bêbada, de repente falou e chamou Ana de mentirosa. Um pouco surpreso, perguntei a Beck por que ela diria algo assim. Eu nem terminei minha frase antes de Ana se levantar e pedir a Beck para falar em particular, mas Beck se recusou. Beck então disse que o maior arrependimento de Ana são as falsas acusações de *** que ela fez contra o ex-namorado. Aparentemente, no colégio, o ex-namorado dela terminou com ela do nada um dia, sem motivo. Ela ficou com raiva e fez falsas acusações de *** sexual contra ele. Ele foi preso, expulso da escola, e sua família teve que se mudar de estado porque a vida dele estava sendo ameaçada. Ele também foi colocado em vigilância psiquiátrica porque tentou se matar. Depois que Ana descobriu que ele tentou se matar, ela confessou que as acusações eram falsas. Eu realmente fiquei com raiva porque Beck estava atacando o caráter da minha noiva. Eu não acreditei em uma palavra até olhar para Ana com lágrimas rolando pelo rosto. Perguntei se era verdade, e Ana correu para dentro de casa e se trancou em nosso quarto. Depois disso, a festa acabou e todos foram embora, já que a situação estava no mínimo estranha. Levei quatro horas para convencer Ana a sair do quarto e falar comigo. Ela basicamente confirmou que tudo o que Beck disse era verdade, com pequenas diferenças. Eu não sabia o que fazer naquele momento, então deixei que ela chorasse no meu ombro. Ela continuava pedindo para eu perdoá-la. Depois que a coloquei na cama, comecei a pensar no que ela realmente fez, fiquei enojado. E quanto mais eu pensava, mais nojo eu sentia. Não consegui dormir aquela noite e quanto mais eu pensava nisso mais irritado eu ficava. Aquela informação destruiu toda a imagem que eu tinha dela. Como alguém pode fazer algo assim com outra pessoa? Para ser honesto, depois de ouvir ela confirmar o que Beck disse, quanto mais eu pensava no que ela fez, era como se o amor que eu tinha por ela fosse substituído por raiva. Naquela manhã, eu a evitei. Toda vez que ela tentava falar comigo, eu não conseguia olhar para ela. Eu não queria ouvir sua voz. Foi assim o dia todo. Depois de pensar em tudo novamente na noite de sábado, decidi terminar com ela. Porque o que ela fez não é apenas desprezível, mas também me fez pensar no que mais ela mentiu ou vai mentir, e eu me recuso a viver com essa incerteza na minha vida. Na manhã de domingo, sentei com ela e pedi novamente para ela contar a história, e ela relatou a mesma história que contou na sexta-feira à noite. Eu disse a ela que não podia mais estar em um relacionamento com ela. Ela desabou completamente. Tudo que consegui entender em meio ao choro foram as palavras, me desculpa, repetidas vezes, o resto era apenas murmúrio. Eu mesmo não estava no melhor estado emocional naquele momento. Esta é a mulher que eu queria casar. Este é o amor da minha vida. Então liguei para os pais dela e para os meus também. Disse que terminamos, mas não dei um motivo. Pedi aos pais dela que viessem buscá-la e pedi aos meus que viessem porque eu estava perdendo o controle. Os pais dela chegaram primeiro à minha casa. A mãe dela foi direto para consolá-la, e o pai dela me perguntou o que aconteceu. Assim que eu disse as palavras que ela fez falsas acusações, ele me interrompeu e disse que entendia. Ele perguntou se poderia pegar algumas coisas dela. Ele foi para o nosso quarto e pegou algumas das coisas dela. Enquanto ele estava pegando as coisas dela, Ana continuava me pedindo para perdoá-la. Na saída, o pai dela disse que entraria em contato para pegar o restante das coisas dela mais tarde. Eu sei que parece rápido e fácil, mas tudo isso levou cerca de 30 minutos. Uma hora depois, meus pais chegaram à nossa casa. Assim que vi meus pais, desabei completamente. Literalmente chorei até dormir enquanto minha mãe me segurava. Essa foi a primeira vez que consegui dormir desde a noite de sexta-feira. Acordei com minha mãe cozinhando o jantar para nós. A primeira pergunta foi do meu pai, que perguntou se eu estava bem e eu não consegui responder. Minha mãe então perguntou o que aconteceu. Levei 10 minutos para me recompor o suficiente para falar com eles. Contei tudo. Eles ficaram em silêncio com uma expressão de total choque no rosto. Minha mãe perguntou se era realmente verdade, e eu disse que Ana havia confirmado. Depois disso, ficamos em silêncio a noite toda. Meu pai constantemente verificando como eu estava. Na segunda-feira, acordei com meu pai ausente e apenas minha mãe em casa. Perguntei onde meu pai estava e ela disse que ele saiu, mas voltaria em breve. Felizmente, minha mãe atendeu meu telefone naquela manhã quando meu gerente ligou porque eu não tinha ido trabalhar. Falei com meu chefe em seguida e expliquei o havia acontecido e consegui duas semanas de folga. Meu pai voltou mais tarde naquele dia com as roupas dele da minha mãe e algumas outras coisas, porque eles ficarão comigo por um tempo. Quando eu quis recusar, meu pai disse que não queria ouvir. Por volta das 16 horas do mesmo dia, a mãe de Ana veio à minha casa e queria falar comigo. Minha mãe não queria nem deixá-la entrar na casa, mas eu concordei em falar com ela. Aparentemente, Ana está em um estado ruim. Ela se recusa a comer e está chorando constantemente. A mãe dela perguntou se eu poderia perdoá-la e possivelmente voltar com ela. Eles até pagariam por terapia de casal se fosse o que eu precisasse. Minha mãe a expulsou da minha casa depois disso, eu nem tive a chance de responder. Desde esse domingo, meu telefone tem explodido de mensagens dela, de nossos amigos, da mãe dela, e até de alguns familiares de ambos os lados, querendo que eu reconsidere nosso término, dizendo que ela não fez nada comigo e que isso foi no passado dela. Embora seja verdade, eu não posso perdoar algo assim. Ela fez o ex-namorado perder a vida dele e quase causou sua morte. Se ela pode mentir sobre algo assim, sobre o que mais ela não pode mentir? Sobre o que mais ela não mentiu? Quase todos que conheço têm me perturbado e me chamado de insensível por não ver a dor dela, me chamando de babaca, e dizendo que sou um pedaço de merda por manter algo do passado dela contra ela. Que eu nunca amei de verdade se eu posso acabar com as coisas assim. Isso está começando a me afetar. Meus pais ainda estão na minha casa, então perguntei ao meu pai o que ele faria. Ele respondeu com uma pergunta, você acha que pode perdoá-la? Quando eu disse que não, a resposta dele foi, então, isso é o fim. Todos os outros podem ir se danar. Então, estou errado aqui. Edit. Só para esclarecer algo que vejo surgindo nos comentários. Ela tinha 18 anos na época em que fez as falsas acusações. Eu não sei se ela pediu desculpas ao cara. Depois que se mudaram, eles desapareceram completamente. Eu sei o nome dele e os nomes dos pais dele, mas não consigo encontrá-los em nenhuma rede social. Passaram-se seis meses desde o momento em que ela acusou o ex até a confissão dela. Eu a amo. Ainda a amo, e está me custando tudo o que tenho para manter minha decisão. O pensamento que passa pela minha cabeça é se ela faria isso comigo. Se ela é capaz de inventar uma história tão séria e mentir sobre algo assim aos 18 anos, do que mais ela não é capaz? A única razão pela qual ela voltou atrás foi porque o ex dela tentou se matar, o que me diz que ela não tinha intenção de retirar as acusações. O que você descobriu que ela é capaz de fazer e fez no passado, é algo que você, eu, e uma grande maioria das pessoas considerariam imperdoável, e insuperável em uma parceira. Casar com ela significaria deixar-se vulnerável para que ela faça isso com você pelo resto da vida. Toda vez que vocês discordassem, toda vez que você não obedecesse a ela, toda vez que ela não conseguisse o que quer, você ficaria pensando se hoje seria o dia em que ela escolheria arruinar sua vida, e te empurraria para tirar a própria vida. Esse é meu pensamento constante. Ela faria o mesmo comigo? Acho que a única razão pela qual estou compartilhando isso, é para obter validação na minha decisão, porque estou enlouquecendo com todos dizendo que estou errado e começando a perder pessoas próximas por causa disso. Quando o seu relacionamento com Anna ficou sério, ela deveria ter falado sobre o passado dela. O que aconteceu foi muito sério e um crime. Você merece saber para decidir se quer continuar no relacionamento. Estou surpreso que você não tenha descoberto antes. Ela foi acusada? Não, ela não foi. Ela recebeu uma advertência verbal e uma bronca da polícia, mas é só isso, pelo que eu sei. A atualização Primeiro, obrigado a todos. Eu realmente aprecio o apoio de vocês. A atualização não será longa, mas algo aconteceu nos últimos dois dias. Descobri o que aconteceu com o ex dela. Eu sei, disse que não iria procurá-lo, mas o pensamento dele começou a perturbar minha mente. Infelizmente, ele não está mais entre nós. Ele tirou a própria vida aos 22 anos. Encontrei um obituário dele. Não entrei em contato com os pais dele nem nada. Há apenas algumas pesquisas na internet a partir de perfis antigos. Consegui, por sorte, rastrear eles através de velhos amigos e alguns familiares. Um deles postou a história dele após a acusação no perfil dele. Alguém da faculdade dele descobriu as acusações e o denunciou. Ele foi expulso e demitido do emprego, mesmo tendo sido inocentado. Não sei se minha ex sabe disso. Também estou sendo rotulado com o *** sendo investigado pela polícia. Tive que ir à delegacia esta manhã para prestar depoimento. Minha ex me denunciou à polícia por violência doméstica. Também recebi uma ordem de restrição para não me aproximar dela. Eu não quero de qualquer maneira. Minha mãe está furiosa. Nunca ouvi minha mãe xingar, mas ela xingou muito minha ex quando contei o que estava acontecendo. Até meu pai ficou chocado. Expliquei tudo à polícia e dei todas as evidências que tenho até agora. Todas as mensagens salvas e correios de voz. Mas eles disseram que o caso não pode ser simplesmente encerrado, pois ainda precisam investigar, porque, aparentemente, minhas tem provas em fotos de hematomas no corpo dela. Perguntei de quando e como, mas a polícia se recusou a me dizer. É por causa de histórias como essa que digo, o passado importa. O comportamento passado é o melhor guia para o comportamento futuro. Se ela foi capaz de mentir sobre uma coisa assim antes, o que a impede de repetir isso no futuro? Acusar falsamente alguém, destruir a vida dessa pessoa e receber apenas uma advertência verbal enquanto o cara é literalmente levado a tirar a própria vida? Essa mulher deveria estar na cadeia e não solta por aí. Algumas pessoas chamaram o autor de insensível por terminar, mas não são elas que estão colocando a vida em risco por ficar com alguém assim. E no final, ficou claro que ela nunca mudou e acabou fazendo exatamente o que o autor temia. Ela tentou arruinar a vida dele. Essa mulher é desprezível. O autor deveria procurar um advogado e a processar por difamação. Enquanto essa mulher não for responsabilizada por suas ações, ela nunca mudará. Vamos para a próxima história. Minha namorada terminou comigo do nada. Ela disse que suas colegas de trabalho a convenceram de que estou abaixo do nível dela e que ela merece alguém melhor. Dias depois, ela quer voltar. Eu tenho 24 anos e tenho estado com minha namorada Kate de 23 anos, exclusivamente há 5 anos, mas intermitentemente por 2 anos antes disso. Muitas das minhas primeiras vezes aconteceu com ela. Fomos juntos aos bailes de formatura e festas da escola. Apoiamos um ao outro nos momentos difíceis. Eu sei que Kate está fora da minha liga e fiz tudo o que pude para fazê-la se sentir segura e protegida. Estou apaixonado por ela e quero um futuro com ela. Fui para a faculdade e fiz uma dupla graduação, e Kate entrou na faculdade de cosmetologia. Estávamos planejando nos mudar juntos em alguns meses, e falamos sobre casamento e filhos. Nos últimos meses, ela continuava fazendo comentários como Minhas colegas de trabalho continuam perguntando por que estou com você. A colega X acha que você não está no meu nível. Minhas colegas de trabalho querem que eu saia com elas e conheça pessoas novas. Toda vez que eu perguntava a Kate o que ela pensava, ela sempre dizia que me amava e ignorava os comentários, as mandava parar, mas ela continuava repetindo esses comentários feitos pelas colegas dela. Sempre tivemos comunicação aberta, discutíamos as coisas, nunca tivemos grandes problemas. Brigamos por coisas pequenas como filmes, programas de TV, anime, comida, etc. Não escondemos nada. Esses comentários começaram quando ela conseguiu um emprego naquele salão. Ela trabalha só com mulheres. Ela não traiu ou algo do tipo. Nenhum caso emocional, não escondeu lugares, não tem redes sociais secretas. Na outra noite tivemos um encontro agradável, uma noite agradável depois do encontro. Quando a deixei em casa, ela comentou que estava tendo dúvidas sobre nosso relacionamento e queria terminar. Fiquei super confuso e não disse nada. Eu só fui embora devagar. Eu sei que foi por causa das colegas dela. Os comentários que estavam fazendo e empurrando ela para me deixar. Ela disse isso em uma mensagem. Três dias depois, ela começou a me ligar e mandar mensagens, dizendo que estava arrependida, que não queria terminar de verdade, que ela me amava, e foi estúpida pelo que disse por ouvir suas novas amigas. Ela ia pedir demissão e encontrar um emprego diferente. Parar de falar com suas amigas ou colegas de trabalho. Eu não respondi a ninguém. Estou em conflito. Eu a amo. Eu tenho um anel sendo feito para ela, dinheiro guardado para uma casa para nós dois. Compartilhamos 85% dos nossos grupos de amigos, o resto são dos nossos empregos. A maioria dos nossos amigos em comum agora soube sobre o término e parecem tão confusos quanto eu estou. Por algumas mensagens que recebi, parece que ela contou a verdade para eles, que suas colegas de trabalho começaram a dar inseguranças sobre nosso relacionamento, e ela estupidamente seguiu com isso. Os pais dela tentaram entrar em contato comigo, perguntando o que aconteceu. Somos muito próximos. Eu tenho estado em silêncio total. Por sorte, posso trabalhar remotamente. Eu saí do meu apartamento ontem com meu laptop, e encontrei um lugar legal com boa internet para continuar fazendo o meu trabalho. Me sinto perdido. Eu não sei o que fiz. Eu não sei como me sentir. Preciso de conselhos e sugestões. A atualização rápida. Depois que postei, meu chefe me enviou uma mensagem urgente perguntando se poderíamos fazer uma reunião pelo Zoom. Eu aceitei. Quando sua imagem apareceu, havia dois policiais atrás dele. Aparentemente, alguém que eles não quiseram citar o nome. Pediu que eles fizessem uma verificação de bem-estar em mim. Eles tentaram no meu apartamento e não havia ninguém lá. Então, no meu trabalho. Eu não estava lá. Meu chefe sabia que eu estava trabalhando remotamente e me ligou. Tive que explicar que estava bem, e só tinha desligado o telefone por causa do drama. Também estou supostamente indo para a casa dos pais dela hoje à noite. Atualização rápida 2. Não tivemos uma reunião ontem à noite. Remarquei para hoje à noite. Sexta-feira. A vida também tem uma maneira de te derrubar quando você está para baixo. Enquanto eu estava vendo minhas ligações perdidas ontem à noite, recebi uma mensagem de voz dizendo que meu anel estaria pronto para ser retirado hoje. Obrigado por todo o feedback. Provavelmente vou atualizar amanhã ou domingo. A atualização Obrigado pelas mensagens e comentários. Foram alguns dias emocionalmente cansativos. Na sexta-feira, limpei todas as minhas mensagens de voz e textos. Acabei com 61 chamadas perdidas. 4 da polícia, 14 mensagens de voz e 417 mensagens de texto. Enviei uma mensagem generalizada para aqueles que entraram em contato comigo afirmando que eu estava bem e seguro. Também falando que preciso de tempo e espaço enquanto resolvo alguns problemas pessoais. Peguei o anel, já que estava pago. Então coloquei na caixa que fiz para ele. Eu fui à casa dos pais dela. Assim que cheguei, Kate abriu a porta e correu para fora. Ela estava chorando e veio me dar um abraço. Eu aceitei, mas não foi como eu geralmente abraço. Ela então tentou me beijar, mas virei a cabeça e me afastei. Entramos e nos sentamos. Ficamos sentados por cerca de 10 minutos, sem dizer nada. Ela começou a chorar e disse que estava arrependida. Eu apenas respondi com um ok. Perguntei o que ela tinha contado para todos. Ela disse que é a verdade. Perguntei por que a polícia foi chamada para verificar como eu estava. Ela explicou que não foi ela que chamou. Depois que nossos amigos descobriram, tentaram entrar em contato. Depois que nenhum deles tinha ouvido falar de mim por quase 3 dias, eles decidiram chamar alguém para fazer um check-in de bem-estar. Kate usou a palavra catatônico para me descrever enquanto e depois que eu fui embora. Peguei um monte de perguntas que vocês postaram. Perguntei a ela por que ela terminou comigo. Ela não deu uma resposta direta. Algo sobre pessoas no trabalho falando mal de mim e brincando com suas inseguranças. Perguntei por que ela continuou permitindo que isso acontecesse e não colocou um fim, estabelecendo limites claros. Ela disse que tentou e funcionava por um dia, mas voltava ao mesmo no dia seguinte. Perguntei se ela via valor em mim como pessoa ou no nosso relacionamento. Ela disse que vê valor em ambos. Perguntei por que ela terminaria por algo que uma estranha qualquer disse sobre mim. Ela disse que estava arrependida e que foi um erro bobo, parafraseando. Perguntei como eles sabiam sobre mim ou nosso relacionamento, e quanto ela ou elas falavam sobre mim. As mulheres no salão ouviram Kate falar de mim com alguns de nossos amigos ou clientes enquanto ela trabalhava. Coisas que fizemos como encontros, festas de aniversário, etc. Perguntei se ela acreditava que as colegas de trabalho estavam certas. Ela disse que não. Eu em seguida perguntei novamente por quê. Ela disse novamente e disse que não sabia. Perguntei se havia outra pessoa. Ela imediatamente disse que não. Ela nunca traiu ou foi tentada a trair. Ela me ofereceu o telefone dela, o que eu recusei. Então, disse a ela como me sentia. Pedir desculpas não é suficiente. Se ela quer esse relacionamento, precisa provar isso para mim. Não me importava que as colegas de trabalho falassem sobre nós, e sim que elas ouvia. Não é o que elas disseram que machuca, é o fato de que ela continuou ouvindo e repetiu isso para mim. Ela não tentou o suficiente para impedi-las. Isso me faz sentir que, até certo ponto, ela deve ter sentido o mesmo. Isso é o que machucou e danificou nosso relacionamento. Suas inseguranças são o que quebrou minha confiança. Agora sempre vou pensar que isso pode acontecer de novo. Que ela vai fugir na próxima oportunidade. Ela perguntou por quê. Eu disse a ela que naquele momento, apenas duas frases me quebraram, e me fizeram repensar minha vida até aquele ponto, e o futuro que eu estava planejando para nós dois. Eu estava crescendo e fazendo movimentos para esse futuro. Ela começou a chorar mais. Eu me senti mal. A próxima coisa que fiz, me arrependo. Perguntei se ela sabia que eu ia propor em breve. Ela disse que não. Tirei e mostrei a caixa. Eu mesmo fiz a caixa. Tem dois botões, um que diz sim, e outro que diz não. Ela tem luzes que dizem, você quer ser minha para sempre? Coloquei a caixa na mesa e pressionei sim. A caixa abriu e ela começou a chorar ainda mais. O anel tem as pedras de nascimento de nós dois que formam a forma de um coração completo, com pequenos diamantes ao redor. Iniciais e data do nosso aniversário gravados a laser. Eu fiz para que pudesse ser acrescentado quando tivéssemos filhos. Os pais dela estavam lá, mas mais para garantir que as coisas se mantivessem civilizadas. A mãe dela estava chorando e o pai parecia irritado, mas não comigo. Ambos fizeram comentários sobre o anel e a caixa. Eu disse a ela que o futuro que eu tinha planejado não ia mais acontecer. Precisamos dar espaço um ao outro. Pelo menos alguns meses sem comunicação. Precisamos dar um passo atrás e olhar para quem somos, e o que queremos daqui para frente. Depois disso, veremos onde estamos. Mas isso é nos meus termos e cronograma. Não posso devolver o anel, então não sei o que fazer com ele. Talvez eu acabe dando para ela se as coisas não derem certo depois de três meses ou mais. Ela disse que a maioria dos nossos amigos em comum a criticaram e a bloquearam. Os pais dela estão irritados, e a irmã mais nova não fala com ela desde a primeira noite. Eu disse que sinto muito, mas ações têm consequências. Desejei a ela o melhor. Agradeci aos pais dela por tudo que fizeram por mim e os abracei. Bati na porta da irmã mais nova dela. Conheço ela desde sempre. Agradeci a ela também. A abracei e fui embora. Tenho mais quatro meses no meu contrato de aluguel. Estou pensando em talvez me mudar quando expirar. Esta noite, vou passar o tempo com um bom amigo, o Sr. Johnny Walker. Só por hoje, amanhã eu voltarei a tocar minha vida. A atualização rápida. Não sei se alguém vai ler isso, mas se as coisas não tivessem acontecido como aconteceram, eu teria pedido ela em casamento hoje à meia-noite. Nosso primeiro encontro foi no dia bissexto. Teríamos nos casado no dia bissexto do ano que vem. A atualização 2 Olá a todos. Este é um acompanhamento. Muitas pessoas me procuraram para saber como estou e pedindo uma atualização. Obrigado a todos pelo amor e apoio. Para os negativos, espero que você bata o dedo do pé no escuro uma noite ao ir ao banheiro. Esta pode ser minha última atualização sobre minha situação. Vou tentar manter as coisas em ordem cronológica. Após minha última postagem, tentei reconstruir minha vida. Tive contato limitado com minha ex até cerca de uma semana atrás, isso é avançar um pouco. Eu fiz como eu disse que faria. Fiz uma auto-reflexão, algumas sessões de terapia com meu terapeuta, com quem estou há um tempo, e saí com amigos para me reerguer, e estava funcionando. Cheguei ao ponto em que não estava pensando na Kate o tempo todo. Eu ainda me sentia triste às vezes, mas estava realmente me recuperando. Também me joguei no trabalho, mas meu terapeuta disse que isso não era saudável, então, reduzi para um horário mais normal. O que eu soube sobre Kate durante esse tempo, é que ela também conseguiu entrar na terapia. Ela largou o emprego e saiu de uma forma que queimou todas as pontes com as ex-colegas de trabalho. Ela tem um trabalho diferente em um campo diferente e está planejando voltar para a faculdade na primavera. Ela perguntava aos nossos amigos em comum. Eles não a abandonaram e estavam lá para ela quando ela precisava. Se eles me vissem e perguntassem como eu estava, geralmente diziam que eu estava bem e vivendo. Eu a encontrei algumas semanas após o término e meu coração disparou. Ela não parecia a mulher que eu conhecia. Ela parecia derrotada e abatida. Estava com alguns de seus outros amigos e eu podia ver que ela estava fingindo o sorriso e o riso. Ela não me viu. Ver isso me deixou triste. Eu ainda tenho o anel, está guardado em um lugar seguro. A caixa eu consegui modificar e a dei para outro amigo usar. Ela disse que eu deveria vender, mas recusei. No geral, as coisas estavam melhorando. Eu ainda estava firme no sem contato, mas a vida nem sempre acontece assim. Várias coisas impediram isso. Acabamos nos encontrando cara a cara duas vezes, uma sendo na peça escolar da irmã mais nova dela. Eu prometi a ela que estaria lá, e você não pode quebrar promessas de dedinho. A segunda foi no aniversário de um amigo em comum. Mantivemos distância, mas conversamos um pouco e nos misturamos ao ambiente. Mas as coisas mudaram para mim e nossa situação cerca de uma semana atrás. Ainda não me lembro muito do dia, mas isso é o que meus amigos me contaram. Há cerca de um mês, eu estava tendo enxaquecas bem atrás do olho. Isso fazia a minha visão ficar embaçada. Pensando que era nada devido ao estresse e eventos da minha vida, ignorei. Eu estava fora com dois amigos, andando, conversando, e fazendo compras. Eu não estava me sentindo bem, mas ainda estava me divertindo. Eles disseram que estávamos andando quando eu diminui o passo, cambaleei, e quase caí de cara no chão. Meu amigo me segurou. Eu então tive uma convulsão por cerca de um minuto. Alguém chamou os paramédicos e fui levado às pressas para o hospital. Para encurtar a história, fizeram vários exames, e descobri que tem um tumor cerebral. Acho que se chama glioma, que meus médicos acreditam poder remover. Estamos aguardando uma segunda opinião. Ainda estou no hospital e devo saber em breve quando a cirurgia será realizada. Meus amigos ligaram para todos que puderam, incluindo Kate e sua família. Ela apareceu com sua família. Eu senti a falta deles. Ela foi a primeira pessoa em que pensei quando acordei, e quando soube da notícia. Conversamos profundamente na última semana. Ela é na verdade, minha única visitante permitida. Ela está dormindo na cadeira desconfortável que tem aqui ao lado. Não sei o que somos agora. Ainda me importo com ela e a amo. O plano para o futuro é que, quando meu contrato de aluguel acabar, não vou renová-lo. A família dela me convidou para morar com eles e cuidar de mim se tudo correr bem. Aceitei a oferta deles após muita consideração. Não poderei dirigir por um tempo. Estou com medo, mas tenho uma boa equipe de apoio. Meus assuntos estão em ordem para o pior cenário. Obrigado por ler até aqui. Espero que todos tenham um dia incrível. Por favor, façam-me um favor e digam às pessoas em sua vida que você se importa com elas, que as ama, e as abrace por mim. Você nunca sabe o que a vida vai te trazer. Pequena atualização. Estou sendo transferido para um hospital melhor que tem um médico da segunda opinião. Ele é um dos cirurgiões mais bem classificados da região, e a cirurgia deve acontecer talvez na terça-feira. As coisas têm sido difíceis. Tive alguns efeitos colaterais novamente do tumor cerebral. Estou enlouquecendo lentamente. Não posso fazer nada sem alguém comigo ou me ajudando. Sinto que este quarto está ficando menor. A única coisa que tem ajudado são amigos que vêm rapidamente ou apenas checam como estou. Meu chefe tem sido legal. Ele prometeu que meu trabalho não vai a lugar nenhum, e está ajudando no lado das coisas com o seguro. A irmã da Kate me fez prometer que eu ficaria bem, e estou com medo de quebrar essa promessa. Obrigado a todos novamente. Além disso, devo contar a ela sobre esta conta? Comentários relevantes. Uau! Tenho acompanhado sua atividade, li suas postagens, e tem sido uma jornada, e tanto até agora. Agora, sua única e mais focada prioridade é você mesmo. Você já passou por muito e estou 100% certa de que você sairá disso perfeitamente. Seu relacionamento com Kate pode esperar. A partir de agora, nada deve interferir na sua recuperação e bem-estar. Você vai superar isso. Vou rezar por você. Espero que escreva uma atualização mais tarde, mas apenas quando estiver bem. Como escrevi, agora foque 100% na sua recuperação e bem-estar. Obrigado. Há tanta coisa acontecendo agora que tem sido impossível tomar decisões além de um mês à frente. Tudo que sei é que tem um sistema de apoio e ela é uma grande parte disso agora. Não sei o que somos. Ambos mudamos nesse curto período de tempo. Sei que estou com medo. Sei que ela também está. Só o tempo dirá. Ambos fomos duramente atingidos por uma dose de realidade de diferentes maneiras. Atualização final Olá. Esta é a Kate. Ele saiu da cirurgia. O cirurgião acha que conseguiu remover a maior parte, se não todo o tumor. Durou pouco mais de 8 horas. Pelo que disseram, houve algumas complicações. Ele está estável, mas ele está na UTI até que acreditem que ele está se recuperando bem. Por favor, enviem seus votos de boa recuperação e orações. Só quero acrescentar que amo este homem mais do que qualquer coisa. Sei que errei. Fui estúpida alguns meses atrás, mas vou passar todos os dias do resto da minha vida tentando reconquistá-lo ou provar meu amor. Agradeço a ele por me dar uma segunda chance. Sei que para vocês todos ele é só um estranho, mas por favor, mantenham-no em seus pensamentos. Seu bem-estar é a coisa mais importante agora. Obrigada. Isto nos leva ao fim desta história. Dois diplomas, um emprego e uma funcionária de salão está acima do nível dele? Kate precisa entender que suas colegas estão tentando arrastá-la para baixo. Aposto que elas são solteiras e queriam que ela fosse tão triste e patética quanto elas. A miséria adora companhia. Com toda certeza, Kate deve ter tido suas dúvidas sobre o relacionamento. Mas a questão é, as pessoas aprendem com seus erros. Ela deve usar essa lição para crescer e se tornar mais madura emocionalmente. Desde que ela não tenha cruzado uma certa linha, ainda há esperança para os dois. E ela esteve ao lado do autor durante seu momento difícil. Espero que tudo dê certo para os dois. E você, o que achou dessa história? Você acha que o autor errou em aceitá-la de volta? Qual seria seu conselho para o autor? Me deixe saber nos comentários. Se você gostou desse vídeo, demonstre seu apoio ao canal deixando seu like e um comentário. E considere se tornar um membro do canal clicando aqui embaixo no Seja Membro. Muito obrigado aos membros do canal pelo apoio. E obrigado a todos por assistirem até aqui. E obrigado a todos por assistirem até aqui.